Hoje nós estamos encerrando um ciclo, um ciclo da Páscoa, porque a gente se acostumou, desde o advento, a espera da presença corporal de Jesus no meio de nós, acompanhado de Maria, de José, com os discípulos, passamos pelo tempo em que celebramos o nascimento de Jesus, a vinda dos reis magos, o seu batismo, e entramos no tempo da quaresma para acompanhar os últimos passos de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e agora 40 dias, que é um número, a gente podia dizer assim mágico, mas não é isso, é um número na escritura muito importante, 40 anos no deserto, Jesus também foi ao deserto, jejuou 40 dias, 40 noites, Elias atravessou o deserto durante 40 dias, então esse tem um simbolismo, e Jesus aparece aos discípulos, aos amigos, come com eles, e agora é o momento da despedida, em Lucas, ele vai dizer assim, eles estão discutindo, é agora que vai chegar o reino, e Jesus vai dizer para eles, não, agora é a hora da despedida, e ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas aqui, na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo, e ele se ausenta, aí fica todo mundo, com o nariz espetado para cima, procurando, e dois anjos dizem, homens da Galileia, o que vocês estão olhando lá para o céu, né, e se Jesus, que partiu, vai voltar, né, porque que fica olhando para cima, e às vezes na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente fica esperando alguma coisa que vai cair do alto, mas Jesus enviou, e Mateus, essa despedida é muito mais radical, né, quando a gente se despede, fica a sensação de orfandade, Jesus precisou repetir várias vezes, eu não vos deixarei órfãos, né, e é na Galileia, é importante, onde tudo começou, e diz, ele foi no monte, também, o programa dele foi no sermão da montanha, isso tudo tem um simbolismo, e os discípulos, o evangelho diz assim, que eles viram Jesus, se alegraram, né, e se prostraram diante de Jesus, mas diz assim, alguns não acreditaram, na hora de ir embora ainda, que Jesus vai entregar para eles, o legado, diz assim, ó, alguns não acreditaram, então, nossa comunidade hoje também, tem gente, que tem uma fé muito profunda, muito clara, tem gente que duvida um pouco, e tem aqueles que duvidam muito, e aqueles que gostariam até de acreditar, mas não conseguem, então é para esses que Jesus acredita, não acredita e tudo, ele diz, ide, eu vos envio, né, eu vos envio, fazei todos os povos meus discípulos, né, sejam na vida deles, desses povos todos, sinal de esperança, de alegria, de levantar e caminhar, né, e como que a gente faz isso? Claro que tem um momento forte, nós encontramos Jesus na Eucaristia, tem um momento forte, nós encontramos na Palavra, mas tem um momento mais forte ainda, que é quando nós acudimos um necessitado, uma pessoa caída, cada vez que vocês fizeram qualquer coisa, ou menor desses irmãos, foi a mim que vocês fizeram, que nós reencontremos Jesus nos pobres, nos pequenos, e termina com uma promessa, eis que eu estarei convosco até o fim do mundo, né, Jesus não partiu, não foi embora, Ele está conosco, e a gente vai juntar outras pessoas, que batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Trindade, para fazer o caminho de Jesus com fé, com esperança, com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.